o canal atray não é um canal para pessoas sensíveis né então pessoal agora eu vou preparar um café tá vendo aquela caixa d'água lá ó e ela tá vazando e água está escorrendo aqui ó a lenda então pegar água Depois que a água for fervida, pessoal, ela não oferece absolutamente nenhum risco, tá ok? Isso é uma questão, uma fórmula matemática, ferveu, acabou, né? Ferveu, acabou, né? Então tá aí. É, não valeu. Vai lá, vai lá. Tá, vai desaparecer. Tá, vai lá. 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 Amém. 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 Jesus Cristo. Muito bom. Muito bom. Delicioso. Pessoal, se vocês gostaram desse trabalho, eu aprendi que na vida, a vida ela é muito rígida, ela é muito energi, sabe? Não tem muito espaço para sensibilidade, para frescura, então a gente tenta se adequar às exigências da vida, à dureza da vida, né? É, certamente se você tivesse uma situação crítica, uma situação de calamidade, sem água, sem recurso, você tomaria essa água. Tá, eu sou a Troy, praticante de camping profissional, sobrevivencialismo em selva e urbana. É isso aí, bem-vindos ao nosso canal. Vou deixar meu pix aqui, pessoal, na descrição, caso vocês queiram pagar um lanche para mim, colocar gasolina na moto. O tanque está zerado, praticamente, deve ter mais ou menos um litro de gasolina ali, né? Tá zerado, então a situação tá ficando difícil. Se vocês puderem apoiar o canal, eu vou agradecer bastante. Sempre apoie o canal, a Troy, por favor, tá ok, pessoal? E dessa forma, nós vamos realizando o projeto de viagens, de camping, sobrevivencialismo e tudo mais, tá ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Valeu, galera! Fui!